Não existe uma palavra hebraica ou grega usada na Bíblia que precisamente se refira ao sexo antes do casamento. A Bíblia inegavelmente condena o adultério e imoralidade sexual, mas é o sexo antes do casamento considerado sexualmente imoral? De acordo com 1 Coríntios 7, versículo 2, sim, é a resposta clara, mas por causa da prostituição tem a cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Neste versículo, Paulo declara que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. 1 Coríntios 7, versículo 2, está essencialmente dizendo que, porque as pessoas não conseguem se controlar e por isso muitas estão tendo sexo imoral fora do casamento, elas devem se casar. Só então poderão satisfazer as suas paixões de uma forma moral. Já que 1 Coríntios 7, versículo 2, claramente inclui o sexo antes do casamento na definição de imoralidade sexual, todos os versículos bíblicos que condenam a imoralidade sexual como sendo pecaminosa, também condenam o sexo antes do casamento como pecado. O sexo antes do casamento faz parte da definição bíblica de imoralidade sexual. Existem inúmeras escrituras que declaram o sexo antes do casamento como sendo um pecado. Atos capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios 5, versículo 1, 6, versículo 13 e 18, 10, versículo 8. 2 Coríntios 12, versículo 21, Gálatas 5, versículo 19, Efésios 5, versículo 3, Colossenses 3, versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e Judas, capítulo 7. A Bíblia promove a abstinência completa antes do casamento. O sexo entre o marido e sua esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova. Hebreus 13, versículo 4. Muito frequentemente nos concentramos no aspecto de recriação do sexo sem reconhecer que há um outro aspecto, o da procriação. O sexo no casamento é prazeroso e Deus o projetou dessa maneira. Deus quer que homens e mulheres desfrutem da atividade sexual dentro dos limites do casamento. O Cântico dos Cânticos e várias outras passagens bíblicas, como Provérbios 5, versículo 19, descrevem claramente o prazer do sexo. No entanto, o casal deve entender que a intenção de Deus para o sexo inclui produzir filhos. Assim, para um casal praticar sexo antes do casamento é duplamente errado. Estão desfrutando de prazeres que ainda não lhes pertencem e estão tendo uma chance de criar uma vida humana fora da estrutura familiar que Deus planejou para todas as crianças. Embora a praticidade não determine o certo do errado, se a mensagem da Bíblia sobre o sexo antes do casamento fosse obedecida, haveria bem menos doenças sexualmente transmissíveis, abortos, mães solteiras e gestações indesejadas. Assim como existiriam bem menos crianças crescendo sem ambos os pais em suas vidas. A abstinência é a única política de Deus quando se trata do sexo antes do casamento. A abstinência salva vidas, protege bebês, dá às relações sexuais o valor adequado e, mais importante, honra a Deus.